Fala galera, saudações rubro-negras, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro e hoje eu estou aqui para trazer mais informações para vocês e é claro que a gente não vai deixar de falar dessa vitória do Flamengo contra a LDU 3x2, um jogo importante, um jogo pegado ali principalmente no segundo tempo o Flamengo que teve um primeiro tempo brilhante, no entanto no segundo tempo a equipe rubro-negra sentiu a altitude e acabou levando o empate, mas a gente tem o nosso camisa 9, o atacante Gabigol que inclusive fez história, isso mesmo, e nós vamos falar para vocês, o Gabigol ele marcou dois gols nessa partida contra a LDU e igualou a marca do maior ídolo do Flamengo, do Zico, na Copa Libertadores então neste momento Gabi e Zico tem a mesma quantidade de gols na competição internacional, os dois somam 16 gols é claro que após mais uma partida fazendo história e marcando o nome, cravando o nome dele ainda mais na história do clube de regatas do Flamengo Gabigol foi eleito o craque do jogo e ele falou sobre a marca, o recorde alcançado ao lado do Zico o Gabigol disse o seguinte em entrevista coletiva especial para mim, histórico, divido isso com a minha família, staff, jogadores, torcida sem eles eu não conseguiria chegar nesse número, os meus companheiros tem a maior porcentagem nisso além disso, o Gabigol também enalteceu o técnico Rogério Senne e o trabalho que o treinador vem fazendo no comando da equipe do Flamengo Gabigol disse o seguinte em relação a Rogério Senne tudo começa no nosso treinador ter a coragem de colocar um meio de campo com tanta qualidade o Flamengo joga para frente, o nosso treinador gosta disso e dá moral para a gente jogar mais dois, chegou no Zico, hein? Feliz por esse burro histórico, realmente é emocionante chegar no nosso maior livro dividir isso com meus companheiros, com a minha família agradeço muito a Deus por esse momento, sei que o burro histórico não só para mim, mas também para o Flamengo e para o seu senhor então eu dedico essa vitória a ele e vamos dar esse treinadorzinho lá para o Japão para ele vale, valeu e na volta para o segundo tempo o Flamengo informou que o atleta Diego Alves sentiu um desconforto na coxa direita e por isso foi preservado pela comissão técnica após o jogo em entrevista coletiva Rogério Senne, técnico do Flamengo esclareceu a situação do goleiro o treinador disse o seguinte ele estava na dúvida no intervalo em voltar e tentar sentir o desconforto não posso dizer pode ser que não seja uma lesão que seja apenas uma fibrose a gente torce pela recuperação do jogador além disso, o Flamengo também informou que René sentiu um desconforto sentiu dores na parte posterior da coxa direita iniciou o tratamento no vestiário e será reavaliado no centro de treinamento Ninho Durubu após a partida, o técnico Rogério Senne concedeu entrevista coletiva a Comebol e falou sobre o desempenho da equipe do Flamengo no primeiro tempo a equipe rubro-negra foi muito superior parece que nem sentiu a altitude no entanto na volta para o segundo tempo os jogadores cederam a pressão que foi feita pela equipe da LDU mas conseguiram garantiram a vitória com o pênalti marcado e com a conversão do pênalti de Gabigol Rogério Senne falou sobre a queda do desempenho do Flamengo na volta para o segundo tempo ele disse o seguinte deve ter um motivo para o time abaixar a intensidade no segundo tempo jogar na altitude não é fácil o São Paulo veio aqui, perdeu o River veio e perdeu sem dúvida o que fez a gente abaixar o nível de jogo no segundo tempo foi que todo mundo foi ao seu limite se pudesse fazer oito alterações daria para ter feito pelo fato de jogar a quase 3 mil metros de altura além disso o técnico do Flamengo também enalteceu a equipe rubro-negra e o trabalho que vem desempenhando no comando do mais querido Rogério Senne disse o seguinte sou grato de trabalhar num clube que dá muitas condições com jogadores de extrema qualidade técnica acho que o Gabriel destacou bem poderíamos fazer um time bem defensivo mas continuamos com a proposta de ganhar jogos e o Flamengo tem 100% de aproveitamento até agora nesta fase de grupos da Copa Libertadores a equipe rubro-negra venceu os três jogos contra o Vélez na estreia União La Calera no Maracanã e agora a LDU em Quito no Equador além disso a equipe rubro-negra também soma 10 gols até este momento da competição é isso galera saudações rubro-negras amanhã a gente está de volta na verdade hoje né a gente já está de volta com mais informações para vocês até mais e aí e aí e aí